O sedã Kia Cerato, que é referência em design e tecnologia desde o seu lançamento, não poderia ser diferente em sua nova geração. O novo Cerato tem como principal componente o seu motor. Um motor de 128 cavalos, quando abastecido com etanol, e acoplado com uma caixa automática de 6 velocidades, que possui o Drive Mode, que você pode optar pela condução econômica, esportiva ou normal, de acordo com a vontade do motorista. O volante tem acabamento de couro, com regulagem de altura e profundidade, que permite ao motorista escolher a melhor opção e que lhe dará maior conforto, principalmente em viagens mais longas. O volante multifuncional permite o acionamento do computador de bordo e som, além de Bluetooth e piloto automático. O sistema de ar-condicionado do Cerato é digital, o que permite escolher a temperatura ideal de acordo com a sua necessidade. E é dual zone, que permite também que motorista e passageiros tenham temperaturas diferentes de acordo com a sua necessidade. E uma das coisas também que sempre foram esquecidas, mas nos nossos carros hoje isso é um item de conforto, é a saída do ar-condicionado para o banco traseiro, para que os passageiros do banco traseiro não fiquem esquecidos sentindo mais calor. Esse veículo possui um dos maiores entre-eixos do segmento, o que logicamente se traduz em maior conforto para todos os passageiros. E falando também em espaço, não podemos esquecer do porta-malas. 421 litros de capacidade, um dos maiores da categoria, e com a grande vantagem dos bancos serem rebatíveis, ou seja, permite maior capacidade de carga, além é lógico de poder guardar objetos de maior tamanho, como pranchas e bikes, por exemplo. Os espelhos retrovisores são de comandos elétricos, com rebatimentos automáticos, e a seta está acoplada ao seu corpo. Todo o conjunto óptico do Cerato, tanto dianteiro e traseiro, vem em LED. E na parte traseira, ainda vem com farol de neblina, que garante segurança no tráfego. E por falar em segurança... Os para-choques dianteiro e traseiro do Cerato possuem acoplados sensores de estacionamento, o que permite manobras mais seguras e evitar pequenos acidentes que ocorrem quando batem os para-choques. Isso tudo se traduz em mais conforto e em mais segurança para o motorista. E aí E aí